Tenho um coração E esse coração Não consegue se conter Ao ver tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem derá ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tua cedura Fazer silêncio De amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enxas de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ver tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem derá ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tuas cinturas Fazer silêncio Tentas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enxas de amargura Quem derá ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tuas cinturas Fazer silêncio Tentas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Eu quero mandar um abraço Todo especial Mas especial mesmo A toda a galera de Grajaú A minha terra da tal Cidade de mulher bonita De cabra legal É isso aí A todos vocês Do Brasil inteiro Que curte o Rai Douglas Vai o meu abraço E o meu muito obrigado Mesmo de coração Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim Oh, que tem um suave perfume Às vezes causa-me ciúme E ao te beijar Se tornou o coração O pulsar dá mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só de pensar De perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não seja osador No meu triste jardim Vens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim Oh, que tem um suave perfume Às vezes causa-me ciúme E ao te beijar Se tornou o coração O pulsar dá mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só de pensar Só de pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor No meu triste jardim No meu triste jardim No meu triste jardim É isso aí Pra mim isso é muito gratificante Passar o meu primeiro CD Ao vivo pra todo o Brasil E eu agradeço meus amigos a Onitor Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus paletes lábios Que os meus desejos matarão São minhas tuas mãos E as minhas mãos afagarrão Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus paletes lábios E os meus desejos matarão São minhas tuas mãos Estas mãos E as minhas mãos afagarão Sou louco por ti Sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Das roupas que tu vestes Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus paletes lábios E os meus desejos matarão São minhas tuas mãos Estas mãos E as minhas mãos afagarão Sou louco por ti Sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Das roupas que tu vestes E o meu abraço todo especial vai agora Ao doutor Eduardo e família Doutor Eduardo Nava Ao doutor Edinho E claro Toda a galera de Grajaú Esta canção não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica sem procurar a justa forma De quem me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria Descoberto A minha pele A minha pele Vai despindo aos poucos Me avisa o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando o crego E do me ensinaste Olha o teu rosto Bendigo a ventania Iolanda Iolanda Eternamente Iolanda 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 Eternamente Iolanda Iolanda Sentimental Eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Simbora maestra Esse é o tecladista L Do grupo geração Sentimental Sentimental Eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Sentimental Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Música Música Essa música é dedicada A minha amiga Irassema Ao meu amigo Aguinaldo E toda a galera que gosta da mesma Música Não posso ver-te triste Porque me mata Eu sento em ti feliz Meu doce amor Música Me causa pena O branco Que tu derramas Música E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Música Não quero que a incerteza Te faça chorar Música Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Música Se eu morrer primeiro Tu me prometes Música Todo o branco Que mostra Tua tristeza Música Para que todos saibam Do teu regrê Música Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escreverei com sangue Com te dar sangue No coração Música Música Esse meu CD É sempre exigente Dedicado A toda galera Que gosta de curtir Uma seresta legal Música Música Alô galera do Piauí A Inúcia está chegando aí Música Porque não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Música Breve o sol vai nascer Não vê Só tendo esta noite Para viver nosso amor Seu bagadra me recorda E sentirei tanta dor Tantei as horas relógio Pois essa noite se acaba Ela é a luz Que ilumina o meu ser Sem seu amor Não sou nada Detenha o tempo Eu te peço Traz esta noite perfeita Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça Porque não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Não vê Só tendo esta noite Para viver nosso amor Seu bagadra me recorda E sentirei tanta dor E sentirei tanta dor E sentirei tanta dor Para que meu bem Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça Para que não amanheça Alô galera de todo o Brasil O telefone do Raidouglas Pra contato É o 098-759-1644 Mais um show ao vivo Da gravadora Gema Sofri Sofri A tua dor Designadamente Sofri Como eu sofri por ti também Sofri Que a dor vai ensinando a gente Amar Se eu te agradecer Te amei Como ninguém te amou Querida Em ti o menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Erfíndia Manda-te embora Não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Extraída Em um ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tu deixaste que murchasse Minhas flores Meu buquê de fantasias E agora Que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te fiz Perdoa e serás feliz Lararararara Feliz Lararararara Feliz Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mas onde é que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que Pra que Tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que Tentar fugir de mim Pra que E sempre vou seguir Sempre Não quer te fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto O resto é solidão Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo o coração E nela eu confessasse que sim Seu amor eu não consigo viver Você talvez até não fosse entender É bem melhor você pensar O passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Ou ô ô ô cândida Eu vou por aí sem vestido Ou ô cândida Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Ou ô ô cândida Eu já não sou nada na vida, procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão O céu todo azul, mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar por você Mas você que não virá, pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim Candida, eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino, que caminha sem razão Candida, eu já não sou nada na vida, procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou que era meu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Candida, eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino, que caminha sem razão Candida, eu já não sou nada na vida, procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Alô meu amigo Belé, essa lá pra você e sua família Num conto de fada, com um carpinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, a mais linda da terra E tinha certeza, que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, e com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Na guitarra nós temos aí o Abraão, essa fera aí Na parte técnica nós temos o DJ Flodomir E nos teclados, Helio Não conto de fada, com um carpinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, a mais linda da terra E tinha certeza, que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, e com ele foi viver Ah, se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Ah, e com todo carinho Comigo casaria A sua música Eu quero dar de cá A todos os papodinhos do Brasil É muito gostoso, cara Canção Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Canção Não vá Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo berrô Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Por quê? Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deite no chão Cara Bebê apaixonado É a melhor coisa da vida Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo berrô Fica chato Valente E tem toda razão E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Por quê? Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar colas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Cara Cantando essa música É muito engraçado Eu me lembro que eu era garoto Todos nós homens A gente vê uma menininha assim Quando a gente é garoto Fica com manhã vontade De dar uns pegas nela Muitas vezes até consegue Mas daí Até levar a garota Na casa dela Meu amigo O cara fica com aquele medo Inventa desculpa Quando a garota exige Aí é preciso você fazer isso E essa música é uma história De todo cara quando é garoto Simbora Maé Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você colarquei nos cabelos E o vestido rodado Aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Quando a orquestra tocava Deus me mutiu Eu lhe abraçava Pegava o seu gosto Dentro do corpete Querendo cuidar Eu todo cheiroso A Lancaster E você a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel No homem da vida Só pra me guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele groto bonito Ia me abraçar E ao chegar em sua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha o que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele groto bonito Ia me abraçar Alô galera de todo o Brasil Essa música é minha Eu dedico especialmente A todos vocês Que gostam de curtir Um brega legal É lembro daquele momento Que você partiu Dizendo que um dia Voltava para os braços meus Só que o tempo passou E eu fiquei tão sozinho Chorando a falta Dos beijos Dos carinhos teus Hoje eu vejo O seu rosto No meu travesseiro E sinto o calor Do teu corpo No meu cobertor Quando abro o guarda-roupa Eu sinto o seu cheiro E abraço a blusa vermelha Que você deixou Quero mandar um abraço Muito especial A toda a galera Da Serra Negra De todo o Brasil Relembro que você dizia Que me amava tanto Que nunca seria capaz De me abandonar Acreditei loucamente Em suas palavras E hoje choro Sua falta Quando vou deitar Hoje eu vejo O seu rosto No meu travesseiro E sinto o calor Do teu corpo No meu cobertor Quando abro o guarda-roupa Eu sinto o seu cheiro E abraço a blusa vermelha Que você deixou 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 E abraço a blusa